Nós vamos trazer informações pra você desses dois bandidos que morreram em confronto com a polícia em Colíder. Olha aí pra onde que a gente tá indo agora, lá pra Colíder. O repórter Fabrício Nunes tem as informações sobre esse caso. Vamos acompanhar. Dois CPFs cancelados. Romildo Ribeiro da Silva, 22 anos, era quem conduzia o veículo. Júlio César, conhecido como Julinho, também estava no carro com Romildo. E os dois acabaram sendo mortos. Uma abordagem policial em que os dois indivíduos não obedeceram a parada da polícia. Logo em seguida, inclusive, apontaram uma arma de fogo para a guarnição, que reagiu próximo à comunidade Café Norte, na MT-320. Os meliantes estavam em um veículo gold cor preto, sentido norte da MT-320, quando ocorreu o confronto com a polícia. O condutor do gol foi alvejado, assim como o outro suspeito, que era passageiro do carro. E os dois acabaram morrendo ainda no local. De acordo com o comandante da polícia militar, Major Benhur, a Força Tática estava realizando a Operação Cafezal, juntamente com a Rotam e policiais da 31ª Companhia de Colíder. Segundo ele, se depararam com o veículo. Ao ultrapassar, perceberam que eles se assustaram, reduziram a velocidade. A equipe reduziu também e esperou eles passarem para realizar a abordagem. No entanto, foi feita a abordagem e verbalizado para que eles descessem do veículo. E eles não obedeceram. E quando os policiais realizaram o giro ao redor do veículo, foi identificado que um deles estava com uma arma de fogo, disse o Major. A equipe, então, usou de força letal. Havia dentro do carro uma espingarda e munição calibre 12. Segundo informações das autoridades policiais, Os dois, pelas tatuagens em seus corpos, são conhecidos pela polícia, tanto em alta floresta quanto em colíder. Uma porção de maconha também foi localizada dentro do veículo. Até a próxima.